Ex-campeão Na frente Brasil, vamos lá seleção E olho na Copa e taça na mão 200 milhões, torcem do Brasil É o bom que tu gol Ex-campeão 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 Ex-campeão, vamos lá seleção Lima nosso craque, com a bola no pé Com a boa na mão, faz sua lição Faminho e Bruno, e o Gabriel Fred e Tiago, é nossa seleção Ex-campeão Ex-campeão Ex-campeão, vamos lá seleção No comando do Tite, a seleção Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha Sem exceção, os jogadores Representam a alma de nossa seleção Ex-campeão Ex-campeão Ex-campeão, vamos lá seleção Grande Galvão, com seu vozeirão Trouxe alegria pra esse povão O Brasil te agradece por essa missão Grita esse gol de ex-campeão 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 Ex-campeão, vamos lá seleção Ex-campeão Ex-campeão Ex-campeão